Como praticar o mantra OM? O mantra OM contém todo o significado yoga. E ele assim não pode ser conhecido através dos sentidos ou de um ensinamento simples. Ele está assim além dos sentidos, além da compreensão, além de toda a expressão. E é com essa atitude que você deve iniciar a prática do OM. A última compreensão do yoga está assim além dessa capacidade intelectual da mente. É algo que não pode ser explicado em palavras. Ele deve ser assim vivenciado, compreendido. Você tem que realizar esse conhecimento do mantra OM. No yoga a gente tem o conhecimento básico, o conhecimento intermediário e o conhecimento avançado. A prática do mantra OM engloba esses três conhecimentos. Porque ele vai da parte mais básica até o último conhecimento do yoga. A primeira forma é a mais simples, é a mais básica. Ela trabalha assim com o relaxamento da mente, das emoções, um certo relaxamento do corpo. Assim, o simples fato de você respirar lentamente e profundamente já é o suficiente para acalmar sua mente e seu corpo. Só que daí quando você adiciona mais um mantra, um som, a sua respiração vai acompanhando uma nova intenção. E aí você também vocaliza esse som. E esse som causa uma vibração. Então a sua respiração vai para um outro nível. Para pronunciar o mantra OM, ele se inicia na garganta. É como se fosse o som mais baixo, né? Utilizando o seu aparelho vocal, a parte mais inferior. Ele também é representado pelas letras A, U e M. Ele é representado pelo A porque seria o som com a boca mais aberta. A. Mas você tem que fazer esse som surgir da garganta. No português, a gente está acostumado a falar o A, A, mas no céu da boca. A. Mas na Índia, eles pronunciam o A. 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 Sabe quando você toma um susto? A. É esse A de baixo da garganta. E por que eles pronunciam assim? Porque o som do OM, ele tem que iniciar na garganta e vir subindo até terminar nos lábios. Então, ele passa da garganta, no céu da boca, no pálato mole. Depois, ele vem vindo mais para frente. Aí, ele vem para o céu da boca, toca os dentes e depois termina nos lábios com o som nasal. Então, ele começa mais ou menos assim, ó. OM OM Você tem que começar ele aqui atrás. Essa é uma prática que trabalha a sua parte interna da vibração e a externa, porque você vocaliza esse som. Você pode usar isso para acalmar a sua mente. Você repete três vezes o OM. Sempre assim que você estiver agitado, nervoso, quando tiver alguma coisa mais relacionada com uma certa agitação. Ele também é muito utilizado no início e no final das aulas de yoga. Mas você pode usar para várias coisas, várias pequenas atividades que você for fazer. Se você quiser dar uma acalmada, uma equilibrada antes de começar essa sua prática, você pode recitar três vezes o OM. Isso é uma forma bem simples. Então, a melhor forma para poder entender isso é praticando ele. Vamos repetir, então, três vezes o mantra OM? Vamos lá? OM 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 A segunda prática está relacionada com o trabalho energético. O mantra OM, ele trabalha a energia do seu corpo. Ele vai ajudar a reequilibrar também a sua energia. Então, você vai movimentando a sua energia de baixo para cima e depois de cima para baixo. Então, com essa prática, você também vai trabalhar os centros energéticos. Então, para você entender o que é esse movimento, vamos fazer um teste. Coloca as mãos aqui assim nas suas costelas e repete o mantra OM só na parte mais grave. OM OM Você sente vibrar aqui nas suas costelas? Só que quando a gente faz a repetição do mantra OM, a gente começa aqui nessa parte mais grave e a gente vai terminar ele lá no lábio. Eu quero que você coloque as mãos aqui nas costelas e eu quero que você sinta, se você sente essa diferença aqui no início, ele vai vibrar mais forte e no final você vai sentir um pouco menos essa vibração dele. OM Agora a gente vai repetir a mesma prática, só que a gente vai fechar os nossos ouvidos. Com o polegar, você só tampa aqui, não coloca dentro do ouvido, você só vai tampar aqui e você vai repetir a mesma coisa. O OM Começando no grave aqui na garganta e terminando nos lábios, fazendo vibrar os lábios. OM Você percebe que no início, quando eu falava o som, eu falava o som. Quando ele está mais grave, você sente menos a vibração na sua cabeça e conforme você vai movimentando ele e termina nos lábios, você sente mais essa vibração na sua cabeça e você sente até a vibração aqui mais no seu rosto, né? Como que ele vibra muito mais. Você fechando os ouvidos, você consegue sentir melhor isso. OM 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 Então a vibração no início do OM começa aqui embaixo com mais intensidade e essa vibração vem subindo, subindo, subindo e termina aqui em cima na sua cabeça. Então, como você utiliza todo o som, você faz o som sair da garganta, passando por todas as estruturas, conforme você vai concentrando esse som em diferentes partes, da garganta, da boca, até os lábios, ele vai fazendo diferentes estruturas vibrarem mais do que as outras. Então, no início do OM, você faz uma vibração baixa e você vai trazendo essa vibração até a cabeça. Então, naturalmente, você repetindo o OM, você faz um exercício vibracional de baixo para cima, de baixo para cima. E isso daqui também ajuda a movimentar a sua energia. Então, se você tem os centros energéticos equilibrados, esse movimento de baixo para cima, de baixo para cima, ajuda a equilibrar os seus centros energéticos. Então, essa simples repetição faz essa onda vibratória, né? Começando no corpo, subindo e terminando na cabeça. Conforme você vai repetindo isso, você vai produzindo essa onda de baixo para cima, de baixo para cima. A prática do mantra OM trabalha com a energia do corpo. Ela leva essa energia para o topo da cabeça. Para algumas pessoas, isso pode ajudar. Para algumas outras, talvez, elas não sintam nenhum efeito. Mas, também, para algumas outras pessoas, pode ser que traga alguns problemas. Então, eu queria falar de alguns benefícios, né? Porque, como ele trabalha com a energia, todas as pessoas que tiverem desequilíbrio energético vão se beneficiar dessa prática. E isso pode ajudar nas dores de cabeça, insônia, estresse, agitação, dor no corpo em geral. Mas, como essa prática também, ela leva essa energia para o topo da cabeça, algumas pessoas que têm excesso de energia, excesso de prana na cabeça, pode funcionar ao contrário. Então, pode aumentar a dor de cabeça, pode, se a pessoa também praticar isso em excesso, pode dar zumbido, tontura, pode dar ânsia, febre, pode dar até dor de barriga. Então, você tem que praticar isso com moderação. Se no início você nunca fez muitas práticas energéticas, é bom que você faça pouco. Nunca faça demais, porque você não sabe... O ideal é que você aprenda essas práticas com o professor, porque ele vai poder te orientar melhor. Porque se, de repente, você começa a fazer muito essas práticas, a energia deve ser equilibrada em todo o seu corpo. E se você fizer isso excessivamente, vai acumular muita energia na sua cabeça e isso pode dar uma série de problemas. Então, o ideal é que você comece fazendo pouco e vai aumentando gradativamente. Também é fundamental falar que essa prática faz parte de um sistema de práticas. Então, o melhor... Para você ter o melhor benefício dessa prática, seria ideal que você não realizasse somente ela, porque são as sequências. Mas se você fizer dessa forma, simplificada, repetindo no máximo nove vezes, você não tem nenhum problema. Você vai conseguir obter os maiores benefícios dessa prática. Mas se você, de repente, quer repetir isso por uma hora, isso realmente pode te causar alguns problemas. O yoga que mais ensina sobre as práticas energéticas é o Kundalini Yoga. Então, se você quiser fazer as práticas energéticas, eu te recomendo que você estude com um professor de Kundalini Yoga. Então, essa prática, você deve fazer ela com moderação. A gente vai fazer nove repetições. Nunca procure estender muito essas práticas. Se você se sentir confortável com ela, você pode repetir nove vezes, permanece um tempo em silêncio e depois você repete mais nove vezes. Então, a segunda prática do mantra OM é uma variação simplificada de um pranayama chamado Bramari, ou a respiração de abelha. Eu gosto de fazer mais essa prática começando com OM e terminando nos lábios. O Bramari, a respiração de abelha, você focaliza mais no M, só nos lábios. Você faz a inspiração e a expiração só vibrando os lábios. Mas como eu sinto esse movimento completo da energia, eu prefiro fazê-lo OM completo, porque você vai trazer essa energia debaixo do seu corpo e vai trazer ele até o topo da sua cabeça. E no final dessa prática, você pode até sentir o topo da sua cabeça mais quente. A gente vai repetir ele nove vezes e vai descansar. Então, essa é uma prática que você vai fazer várias respirações lentas e profundas. E isso pode causar uma hiperventilação. Essa hiperventilação pode causar uma certa tontura, porque você aumenta muito o oxigênio. Você respira e você não gasta esse oxigênio. Então, durante a prática, se você sentir algum incômodo, sentir alguma coisa diferente, pare. Porque talvez para você, você não precise fazer tantas repetições. Uma outra coisa também, a gente vai... O mantra, a gente pode repetir ele em três letras. O A, o U e o M. Essas três letras, a gente também, quando a gente vai pronunciar ele ou recitar ele, a gente divide eles em tempos iguais. A gente fica o mesmo tempo no A, o mesmo tempo no U e o mesmo tempo no M. Nessa prática, a gente vai fazer o A e o U mais rápido e vai se concentrar no M. E no final dessa prática, quando terminar de repetir as nove vezes, a gente vai fazer um período de silêncio. A gente simplesmente vai terminar a prática e lentamente abaixa suas mãos e permita sentir os benefícios dessa prática. Então, novamente, você vai tampar os ouvidos com o dedão e vai colocar a mão em cima da cabeça. A forma tradicional de fazer essa prática é você colocando a mão aqui. Só que a gente não vai fazer nessa forma tradicional, a gente vai fazer a forma mais simplificada. Você só vai tampar aqui e a gente vai repetir o mantra OM nove vezes. Vamos lá? Fechando os olhos. Vamos lá? Fechando os olhos. OM 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 Aum, Aum, Aum. 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 Aum.